O agente Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido de eliminar da Prefeitura de Rio Preto e suspendeu uma lei municipal que permitia que funcionários e professores comessem a merenda escolar oferecida na rede municipal de ensino. A lei estava em vigor desde dezembro, quando a Câmara derrubou o veto do prefeito Edinho Araújo. Deixa eu falar com a repórter Melissa Alcântara mais uma vez. Mel, a partir de quando essa decisão começa a valer? Como é que está a repercussão por aí? Olá mais uma vez, Casa Grande, essa decisão já está valendo, viu? Servidores municipais não podem mais alimentar-se nas escolas. São cerca de 3 mil professores e funcionários distribuídos pelas 135 escolas da cidade. O desembargador João Carlos Salete vai divulgar agora o mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral do município. A decisão pegou, claro, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de surpresa. O vice-presidente do sindicato disse que os professores sempre dividiram ali a merenda com os alunos e que isso faz parte, inclusive, do projeto pedagógico de educação infantil, que é justamente para estimular a alimentação das crianças. Ele se reuniu agora pela manhã com a secretária de Educação para debater esse assunto e o vereador Jean Dornelas, autor do projeto, disse que vai representar pessoalmente na Justiça para tentar derrubar essa decisão. Por meio de nota, agora há pouco, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que o prefeito Edinho Araújo também vai criar, vai enviar um projeto de lei para a Câmara para tentar autorizar a situação para que os professores e funcionários possam voltar a comer nas escolas. Casa Grande. Enquanto essa meia estourar toda, não tem como, não tem autorização para distribuir merenda para funcionários e também professores. Obrigado, viu Melissa?